Música Música Vai e me deixe aqui, vou ficar Você sabe, não vou me entregar Se quiser, você vai E me deixe aqui, vou ficar Você sabe, não vou me entregar Música Música O tempo tão forte, não tem minha sorte Sentir minha morte, antes mesmo do fim Perfumando, venando Existe a modo Já sabia do fardo Esperava por mim Meu detonador, bota em frente O amor, eu me creio Senhor, que não fosse assim Meu detonador, bota em frente O amor, eu me creio Eu sei agora que não fosse Se quiser, você vai E me deixe aqui, vou ficar Você sabe, não vou me entregar Se quiser, você vai E me deixe aqui, vou ficar Você sabe, não vou me entregar Se quiser, você vai Você sabe, não vou me entregar Se inscreva no canal